Deputado, eu não posso deixar de falar sobre a nossa atualidade, tudo que está acontecendo. Estamos tendo paralisações em várias cidades, em vários estados do nosso país. A senhora, como deputada federal, gostaria de saber também a sua opinião sobre esse manifesto. Toda manifestação que vem do povo, a gente tem que respeitar, ela é notória. Então, a gente só faz um apelo para que seja pacífica. Nós temos muitos trabalhadores, então a gente tem que respeitar cada tipo de manifesto que acontece de maneira passiva. O que tem realmente acontecido. Então, a gente quer, de fato, estar aí cada vez mais trabalhando pelo povo do Brasil. Com essa responsabilidade que nós temos, dentro de um único mandato, além de todos os municípios que receberam emendas direcionadas por nós, mas também de estar entregando duas obras que não existiam, que vão ser a diferença e que vai deixar realmente uma marca de zelo pela saúde, mas também para dar dignidade e com respeito e amor ao próximo, que é essa nossa prioridade. Hoje a população vai na rua porque não quer corrupção, porque quer pessoas que trabalham. Então, de fato, eu concordo plenamente e faço jus, porque eu estou num cargo que eu fui eleita pela comunidade e eu estou trabalhando bastante para que a comunidade seja de maneira respeitada e a gente dando o retorno, mas com credibilidade. Não é só de blá, blá, blá. Hoje tem muita fala, mas eu estou mostrando um trabalho concreto. Nós não tínhamos prevenção de câncer, nós vamos ter. Nós não tínhamos uma reabilitação como saracobixeque, distribuição de próteses auditivas e visuais. Então, nós vamos ter algo concreto, algo que não tinha. As pessoas morriam, passam mais de ano para fazer biópsia e eu vou reverter esse quadro. Nós vamos salvar muitas vidas e vamos dar muita dignidade. Então, isso é prova de que o trabalho está acontecendo. E viva o povo brasileiro, que é tão destemido, que é como uma fênix, que trabalha, que é honesto e que quer esse país caminhando para frente. E a todo tempo nós vamos trabalhar para que isso realmente aconteça.